Um motorista de 53 anos morreu depois que o carro saiu da pista e caiu em uma ribanceira na região nordeste mineira. O caso foi registrado na BR-418, próximo ao trevo da cidade de Ataleia, no Vale do Mucuri. O repórter Fantoni Pesso, ao vivo, tem os detalhes. Fantoni, boa tarde pra você. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Saulo, infelizmente, é o segundo caso de motorista que perde o controle do veículo, sai da pista, rola a ribanceira, capota várias vezes numa ribanceira e, infelizmente, perde a vida. Nós falamos ontem a respeito de um motorista que se envolveu num acidente semelhante lá próximo a Malacaxeta e agora esse acidente próximo a Ataleia. A vítima fatal, o senhor José Nilton Nunes, de 53 anos, ele, infelizmente, perdeu a vida. Ele viajava em um automóvel de Carlos Chagas sentido a Teoflotone, quando, não se sabe por que razões, ele perdeu o controle direcional, saiu da pista, o veículo rolou a ribanceira. Segundo informações, tem aproximadamente 100 metros de profundidade e ele foi encontrado sem vida. Há funcionários que trabalham na recuperação da BR-418, informaram as autoridades. A equipe da Polícia Militar Rodoviária, quando chegou ao local, teve que contar com o apoio do Corpo de Bombeiros para descer até o local, confirmar a presença dessa vítima fatal, o senhor José Nilton Nunes, de 53 anos. E aí o corpo dele foi encaminhado a IML de Teoflotone. Nós lamentamos a perda dessa vida e pedi, e aí, Saulo Bernardo, vamos realçar aos motoristas. A BR-468 já é uma rodovia perigosa. Isso por conta dessa questão entre Teoflotone e Carlos Chagas, principalmente, muita curva, esquerda e direita sobe e desce. E, agora, com as obras de recuperação, evidentemente o asfalto está sendo removido, aí é muita sujeira, muito óleo na pista. Então, os motoristas têm que ter cautela, têm que aumentar o tempo de viagem, porque não se pode mais fazer a viagem no mesmo tempo, nas mesmas condições que se fazia antes. Porque tem o asfalto já todo modificado em relação das obras, ou, às vezes, o sistema de para e siga, que atrasa a viagem, não dá para tirar, descontar esse tempo perdido, tempo parado. Então, o melhor é realmente ter cautela, praticar a direção defensiva para preservar a vida. E, Saulo Bernardo, olha aqui o índice de vítimas fatais, estamos falando em duas, em dois dias consecutivos, falando de vítimas fatais em rodovias aqui da região. O número só aumenta e a polícia rodoviária tenta fazer de tudo para evitar que essas mortes aconteçam, Saulo. Obrigado, Fantônio, pelas suas informações. A polícia militar avisa, a imprensa avisa, mas existem motoristas que, infelizmente, pisam o pé, né? O asfalto está bom, não quer dizer que tem que correr. Vá com calma, vá com tranquilidade, porque senão vira vítima fatal, infelizmente.